A FURIA eliminou a G2 do MAJOR 2022 numa partida insana E eu emprestei uma nova skin que eu comprei essa semana pra um dos players da FURIA Galera, uma skin muito top de 300 mil reais Então como eu sou especialista em skins, vou fazer uma análise aqui geral Nas skins que os players da FURIA estavam usando nas partidas do MAJOR E vou revelar pra vocês também a nova aquisição do meu inventário Vamos que vamos Vamos lá pessoal, os 5 integrantes aí da FURIA estão com, acho que Possivelmente uns 2 milhões de reais em skins de CSGO Algumas não são deles, tá? Várias são emprestadas Pra não deixar vocês curiosos por muito tempo, vamos começar pelo inventário do Drop Foi pra ele que eu emprestei a minha nova skin e acho que vocês vão gostar dessa skin, na moral Na real, se vocês estavam vendo a partida aí da FURIA contra a G2, vocês viram essa casinha em algum momento Então, apresento pra vocês a nova skin do meu inventário no CSGO É uma AK661 Galera, se liga só nessa AK que o pai comprou Pô, sinceramente, eu sempre tinha sonhado em comprar uma AK661 Que é o melhor pattern de AK case hard A famosa scar pattern, né? Que tem aqui, tipo, uma cicatriz Mas o resto da AK na parte de cima é totalmente azul Porém, tinha uma 661 especial Que desde que eu percebi que ela existia Eu tive muita vontade de ter Que é essa daqui galera E comprei, tá? Foi uma negociação bem interessante Eu comprei por 300 mil reais E vou ver alguns itenzinhos, tá? Na troca dessa AK Que no caso foram a minha antiga USP 4LGB holográfico E a minha antiga Quinson Kimono Max Head Que apesar de eu gostar muito, eu não tava utilizando Não vou sentir muita falta da USP Talvez eu sinto falta da Quinson Kimono Talvez eu compre ela no futuro de novo Mas essa AK661 aqui Tá sensacional Por causa do Titan e do Dignitas, né? Ela é única no mundo O Titan escondendo a cicatriz Deixa a AK ainda mais azul Eu fiquei muito louco vendo essa AK Dentro do CS Com o Drop Usando ela E matando os pôneis da G2 Foi sensacional, mano Gritei no sofá Fiquei muito louco Vou fazer pra vocês Um highlight, meus amigos Dos melhores kills Que o Drop fizer aí Com a minha AK661 Deixa eles jogarem mais umas partidas aí Quem sabe chegar na final Em breve é só pra vocês verem esse highlight Eu vou continuar aqui então Com o inventário do Drop Que além da 661 de 300 mil Ele também tava utilizando Outras skins maneiras Eu vi que o Drop tava usando Uma M4A4 HAL Na mesma pegada do Simple, né? O Drop também tá usando M4A4 Em vezes a M4A1 silenciada E essa HAL aqui tá diferenciada Tem dois adesivos dele Que são os adesivos de 2022 holográficos Ele tá com um kit muito top também De luvas Red Maze E M9 Emerald Fica muito maneiro esse kitzinho E o Drop tá com mais uma faca também Que eu vi ele utilizando Que era essa Butterfly Rubi Fica também um kitzinho enjoado Muito bonito Eu também tava de olho no Art Que fez muita cachorrada No jogo de ontem, meus amigos Apesar do inventário dele ser privado A gente sabe quais skins ele tava utilizando O Art gosta desse combo de luva Vice Com facas Doppler E dessa vez ele tava usando Uma Karen Beach Doppler Que combina muito com a Vice Na Phase 2 Que puxa pro rosa Além dessa combinação fantástica De luva e faca Ele também tava usando rifles Que combinam Tem as mesmas cores né Que é a K Neon Rider E também a M4A1S Hyper Beast Essa daqui tem alguns adesivos de Vox K2 2015 E tizinho insano Eu acho que o Art É daquele tipo de proflare Que não gosta de skins Tipo muito explosivas Muito coloridas Ele gosta de skins Que não fazem ele perder tanto foco Possivelmente E o Yuri também tem um gosto parecido Ele tava com essa faquinha aqui no Major Que particularmente É a minha faca Doppler favorita Butterfly Safira E aí ele tava usando Essa Crimson Kimono Aqui junto com a Butterfly Safira E uma M4A1S Night Terror Com float alto Que deixa essa skin Bem mais bonita Ela puxa um pouco mais pro rosa Fica muito top Eu inclusive sorteei uma dessa Pra vocês esses dias atrás O prêmio já foi entregue Mandei embora Joguei um pouquinho com essa skin Dei uma aproveitada nela É uma skin muito maneira Combina muito com luvas vermelhas Olha só o destaque aqui Que fica Mano Top E eu vi o Yuri jogando Com essa AK AIOX Bem clean Pra não perder a concentração O Yuri tá com um craft bem bacana Aqui também A Desert Eagle dele Ficou enjoado Ficou enjoado Tem um furo holográfico Uma assinatura dele holográfica Mais duas assinaturas dele Louca a Desert Eagle Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo Já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa K-Drop Skin caro Mais simples do que pensas Galera, chegando no Cacerato O Cacerato também tá com umas skins Muito insanas Aqui são só três páginas de skins Tá? No inventário do Cacerato Então dá pra gente analisar Com um pouquinho mais de calma Eu vou começar logo de cara Pela AK do Cacerato Essa daqui Era a AK que ele tá usando É uma AK K661 Com Crawfoyle E o adesivo dele De 2022 Essa AK K661 Tem um float um pouco alto Tá? 0.40 Realmente é um pouco mais desgastado Do que a 661 Que eu comprei Mas não deixa de ser Uma skin linda Velho Na certa eliminação Nem parece que é 0.40 O adesivo dele Ficou bem em destaque Ali em cima Da cicatriz E muita gente gosta Do Crown Foyle Na madeira Dá um brilho a mais Pra skin E mano Vamos combinar né Eu acho que não tem Nenhum time no Major Com duas AKs 661 Tomara que isso daí Dê uma sorte Pra filha chegar na final O Cacerato também tá Com uma AK Carabesca dourada No inventário dele Ele não utilizou Mas também achei muito maneiro Tem várias skins de faca No inventário do Cacerato Eu não sei se ele vai usar todas Porque realmente Tem muitas O kit que ele tava usando ontem Era M9 Safira Com Pandora E esse kitzinho é muito massa Né galera Combina demais Cara Acho que é a luva que mais combina Com essa faca aqui Ah e também tem M4 1S Que o Cacerato tava usando Que eu achei muito massa É um M4 1S Hot Hot Com quatro fúria dourado Que é um show O show por si só É um show por si só Que eu achei que ele devia ter uns 2 milhões de reais No inventário dos players da fúria Porque o Cacerato também tem AK com quatro titles O HAL Stash Track Factor New E mais algumas skins maneiras E faquinhas Fazendo com que ele tenha Um inventário mais caro Entre os pró players da fúria E aí o Safe Alper da fúria Tava com uma skin muito legal Essa Gangner Ela é uma skin bonita Sempre que eu vejo uma Gangner Eu falo Que esse skin é bonita Factor New Com o Crown no Scope Eu não sei vocês Mas eu gostei desse contraste Do Crown no Scope Da Gangner E ele também tava com umas skins Bem maneiras Eu vi ele jogando bastante Com essa faca aqui Que de um lado Tava sendo utilizada Junto com essa Red Maze E do outro lado Ele tava usando Essa mesma faca Com luvas fade Aqui eu acho que A combinação ficou perfeita O Safe tem também Duas AWPs bem legais Que eu fiquei curioso Mano Eu gosto de criações Tipo aquela Alpe do Fallen Tá ligado? Vamos analisar galera Essa daqui é uma Asimov Tem um furo holográfico E uma assinatura dele Também holográfico E um Feneric no Scope E a segunda A Grafite Ah Essa daqui Eu achei legal É bem no estilo Do professor Tá ligado? Adesivos aí Tipo Bem mixed Bem mesclados Bacana Pra M4S O Safe tá usando A minha M4S Favorita do game Na moral A Print Stream Com os adesivos da FURIA Ficou muito louca Mano Esse adesivo aqui Pra mim Ele é tipo Nova Vi Power Se liga só Nesse RGB Mano Eu gostei bem mais Dos adesivos da FURIA De 2021 Porque se liga só Não parece um pouquinho É um pouquinho É um Power Olha isso Olha esse RGB Cara Mano Eu acho que Eu vou craftar Uma skin dessa Pra mim Na moral Tá mais bonita Do que a minha M4S Muito louco Mano Esses efeitos aqui A galera da FURIA Mandou muito bem E não acabou ainda Galera Inventário do Safe Tem ainda M9 Rubi Tem muitas facas Assim Raras No inventário Dos players Da FURIA Rara Eu gosto dessas E vamos olhar também A AK47 Dele Eu acho que Tá voando essa É acho que é Com a assinatura dele ali É glitter Eu acho Não é Deixa eu ver Ah ele colou A adesiva dele Glitter Maneiro Então galera Tá aí as skins Dos players da FURIA Vamos torcer muito Pra eles nesse Major Deixa um like Se você quer ver a FURIA Chegar no final Do Major 2022 E vencer pelo Brasil E comenta aí embaixo Qual skin Que você mais gostou Eu sei que foi a minha K661 Vai comenta aí Então a gente se vê No próximo vídeo Galera E eu vou deixar indicado aí Mais dois times Que tão mandando Muito nesse Major E tão com skins Top nos seus inventários É só você clicar Em um desses aí E continuar acompanhando A gente se vê lá Tamo junto Falou